Na abertura, música caipira. Cumprimentos e abraços de quem não se via há algum tempo. Uma recepção calorosa para um evento que vai além de seu papel científico. O primeiro simpósio em agronomia e produção vegetal da Universidade Federal do Paraná é também uma comemoração aos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. Uma oportunidade de reencontros das amizades construídas pela ciência. Achamos por bem fazer uma grande festa associada a um evento científico, que é o nosso primeiro simpósio. Porque nesse período tivemos 540 defesas entre teses e dissertações e muita história para contar. A gente tem, não é só o lado científico, é o lado humano, é o lado da amizade que se criou. E é um momento que chegou para nós assim como uma demanda mesmo do coração associado a toda a ciência que a gente precisa tanto, mas a gente também precisa pensar um pouco no nosso lado humano. Uma área estratégica para o crescimento do agronegócio do país. que desenvolve ciência aplicada e melhora a nossa eficiência no campo. Esse curso é muito importante para a instituição em seus 25 anos e ele é um programa que tem um grande impacto para a sociedade, principalmente para o agronegócio. E tem grandes linhas de pesquisa em várias áreas. E na cana de açúcar, como a Ridesa, é um programa internacional que tem um grande impacto para nós só para o setor de agrárias, para a nossa universidade, mas para o país também. Um espaço de formação de mestres e doutores que impulsiona a Universidade Federal do Paraná nos rankings brasileiros de avaliação do ensino superior. Esse programa de produção vegetal, pós-graduação em agronomia, é um dos nossos programas de estreito senso, dentre os 91 programas que a Universidade Federal tem e que muito nos orgulha. Esse programa, vamos dizer, ao comemorar seus 25 anos hoje, ele representa para a gente a história de um momento em que a nossa universidade, a UFPR, teve um boom de nascimentos de cursos novos. O que atesta, essas serão as universidades de ponta no país. É a quinta universidade maior do país, é a quinta maior em termos de programa de pós-graduação e é um orgulho para os paranaenses, um orgulho para todos nós. Além dos mais de 70 trabalhos científicos apresentados no primeiro simpósio em agronomia e produção vegetal, o evento ainda aproveitou a reunião de figuras importantes da sua história para realizar uma série de homenagens. Como a do professor Flávio Zanetti, primeiro coordenador do programa e um dos responsáveis pela sua criação. Agora, ver a quantidade de colegas, a unanimidade do departamento com doutorado e a quantidade enorme de profissionais bem formados e desenvolvendo atividade profissional, que é isso que nos entusiasma, nos dá serenidade de missão cumprida, não tem dúvida que esses 25 anos são uma marca que nos dão consciência tranquila, que nos dão comparação com os melhores programas de formação do mundo, porque sempre desde a primeira turma nós tratamos as nossas limitações com seriedade, com muito rigor na preocupação, não de ensinar, mas que o aluno aprendesse. Então saíram daqui pesquisadores capazes de serem docentes com elevada qualidade.